Agora, na Tupã FM, 97,7, o Abelhudo, com Jay Pescuma. Muita curiosidade, entretenimento e informação. Tudo em um só programa. Fala, galera ligada na Rádio Tupã, 97,7, com vocês mais um Abelhudo, com Jay Pescuma. E hoje nós vamos falar sobre a Partida da Morte. Vocês sabem o que foi a Partida da Morte? Foi um jogo de futebol não oficial, foi disputado em 1942, por prisioneiros de guerra soviéticos e soldados nazistas. O time soviético, formado em sua maioria por ex-jogadores do Dinamo de Kiev, derrotou o time nazista dos alemães, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser fatais para eles. Mas antes de falarmos sobre isso, vocês sabem que é obrigatório os portadores de carteira de motoristas profissionais fazerem os exames toxicológicos. E galera, eu andei pesquisando aqui na região e de longe o mais barato é o Sodré. E quem os representa aqui é o São Paulo Análises Clínicas. Vamos lá para a história, pessoal. Durante a década de 1930, o futebol se tornou um esporte popular na União Soviética, principalmente na Ucrânia, que é onde a história acontece. A equipe ucraniana mais forte da época era o Dinamo de Kiev. No dia 22 de junho de 1930, a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia. Muitos jogadores do Dinamo de Kiev se juntaram ao exército para combater os nazistas. Só que eles acabaram presos. Os que não morreram acabaram presos em campos de concentração. Muitas pessoas na época morreram com vítimas de doença, fome e até execuções aleatórias por parte dos nazistas. Depois de um tempo, os jogadores do Dinamo de Kiev que estavam lá presos foram liberados. Só que eles se viram em miséria porque eles tiveram que morar na rua sem ter o de comer ou dormir. Até que uma padaria resolveu empregá-los. E lá eles trabalhavam, tinham onde dormir, então estava tudo tranquilo. Só que aí eles resolveram criar um clube de futebol chamado Start, que em português significa começo. Eles começaram enfrentando equipes locais, ganhavam com muita facilidade. Então, eles resolveram entrar para a Liga Profissional Ucraniana. Só que tinha um problema. Essa liga era patrocinada por quem? Adolf Hitler. Os nazistas comandavam a Liga Profissional de Futebol na época. No ano de 1942, o Start disputou diversas partidas na Liga contra equipes de soldados nazistas. E eles venciam todas. E aí os nazistas ficaram loucos da vida. Porque como é que um time soviético de prisioneiros vence jogadores puros, bonitos e nazistas? Porém, uma partida mudaria todo o rumo da história dessa equipe. Havia uma outra equipe, composta por soldados, da Luftwaffe. E que nada mais era do que a força aérea nazista mais poderosa do mundo na época. Imagina, vocês acham que essa equipe iria querer perder para uma equipe formada por ex-prisioneiros soviéticos? Claro que não, né? Então o comandante dessa força aérea foi nomeado juiz do jogo. Já tá vendo tudo, né? Antes da bola rolar, ele desceu aos vestiários e alertou os jogadores do Start. Vocês não podem ganhar esse jogo. Se vocês ganharem esse jogo, vocês estarão mortos. Antes do jogo começar, o Start se recusou a fazer a salvação nazista. E por conta disso, durante o jogo, os jogadores da Luftwaffe faziam falta, chutavam, pisavam, socavam os jogadores do Start sem que o juiz pudesse definir. Afinal, o juiz também era nazista, né? Sendo assim, o time alemão fez 1x0. Só que aí o jogo virou. O time do Start era mais habilidoso e terminou o primeiro tempo virando a partida em 3x1 para os soviéticos. O juiz desceu no intervalo e mais uma vez alertou os jogadores do Start, pedindo para eles entregarem o jogo. Que nada. No segundo tempo, o Start foi lá e meteu mais dois. E ainda no final do jogo, o zagueiro deles driblou todo o time alemão, driblou o goleiro e com o gol vazio ao invés de fazer o gol, ele chutou a bola de volta para o meio de campo, em um sinal de deboche ao horrível time alemão. Final do jogo, Start 5, nazistas 3. E aí não deu outra, né? Na semana seguinte, as forças alemãs foram ao vestiário após uma partida do Start e lá mesmo fuzilaram e torturaram metade do time. A outra metade foi levada de volta para os campos de concentração, onde lá eles morreram. Só três sobreviveram do time. E eles foram os responsáveis pela propagação dessa história incrível. Você que precisa fazer um exame de laboratório, vocês estão sabendo que o São Paulo Análises Clínicas, além de atender na Avenida Tamoios, abriu uma outra unidade no supermercado Avenida? É uma boa, hein? Se estiver chovendo, tem 200 vagas cobertas para você estacionar o seu carro. Você não passa frio e lá o melhor de tudo, aceita todos os convênios, íncone mede, viu gente? Não esqueçam de curtir a página do Abelhudo no Facebook. Nós ficamos por aqui e vejo vocês em breve em mais um Abelhudo. Jay Pescuma, um beijo do gordinho para você. Fui! Você acabou de ouvir o Abelhudo com Jay Pescuma.